Terminou agora pouco o julgamento do homem acusado de matar a tiros o próprio vizinho em Ituverá, porque estava incomodando com o barulho de uma máquina de prensar materiais recicláveis. Vamos lá, nós recontamos essa história, inclusive ontem aqui no Cidade Alerta, o Edson Ferreira, nosso repórter, tem mais informações sobre a decisão da justiça. Edson, conta aí pra gente, uma boa noite pra você. O assassino foi condenado? Oi, Pagliani, ótima noite pra você também, a todos que nos assistem. Foi sim, né? Esse homem aí que tem 69 anos, ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por, justamente, por cometer um homicídio duplamente qualificado, né? Entre eles está a motivação fútil e o fato dele também ter atrapalhado a defesa da vítima. Vale lembrar, né, que esse homem é o Antônio José da Luz, que continua foragido. A expectativa da família era de que o assassino mais conhecido como Gaúcho se apresentasse durante o julgamento que começou às 9 horas da manhã. Mas ele foi reapresentado apenas pelos advogados, ou melhor, representado apenas pelos advogados, que tentaram convencer os jurados pela absolvição, mas não conseguiram. Hilário Alves de Freitas tinha 60 anos, era dono de um depósito de sucatas e no dia 18 de julho de 2021 foi morto com três tiros na cabeça. O motivo seria um barulho de uma máquina de prensar recicláveis. O advogado dele foi procurado pela nossa produção para comentar sobre o julgamento, mas não atendeu às ligações e também não respondeu às nossas mensagens. A família da vítima espera que o assassino seja encontrado e preso e pague pelo crime que cometeu. Pagliani. Obrigado pela informação e pela atualização, Edson. Obrigado. Obrigado.